Ok, minha gente, já de volta e durante esse mês, né, eu sempre trouxe, eu sempre trago mulheres aqui no programa, homens e mulheres, né, mas esse mês, especificamente, eu estou basicamente trazendo mulheres que estão trazendo, que a gente vem debatendo assuntos extremamente importantes aqui no programa. As advogadas da OAB, né, a Patrícia, a Flávia, olha quanta coisa importante que a gente falou sobre as mulheres, mulher agredida, o direito que ela tem, o que ela pode fazer, as mulheres que sofrem agressão no parto, a gente debateu esse assunto também, a gente debateu o assunto sobre crianças sexualmente agredidas, mas eu faço isso já há anos, eu fiz isso ano passado inteiro e até reclamo, reclamo muito com vocês, né, porque vocês não participam como eu acho que deveriam participar desses assuntos, desses temas tão relevantes. E hoje eu vou entrar num tema com uma das pessoas que mais conhecem Terezópolis, o jovem, tanto pelo seu passado como vereadora, como uma pessoa que atuou na Câmara contra o seu trabalho junto ao Camp. Falei dela a semana inteira, Madalena Huck. Madalena, você não sabe como é bom, como é uma honra para mim ter você aqui mais uma vez, né, depois da gente já ter feito tantos programas de rádio, né, e alguns poucos de televisão, e ainda acompanhado com minha grande amiga Patinha. Bom dia, Hélio. Dona Fátima. Dona Fátima, companheira também de batalha. Caros ouvintes, é um prazer muito grande estar aqui com você, Hélio, novamente, depois de um longo tempo e um período meio difícil para mim, né, de saúde, uma questão de tratamento, de acompanhamento, mas nunca deixei a minha centelha ficar ofuscada. É claro, tenho pessoas do nível da Fátima, voluntária, da nossa saudosa doutora Inês, que há 35 anos, 40 anos atrás, eu tive, assim, um acesso muito grande para, com ela, com a Fátima, doutor, o lado jurídico da coisa, era muito confuso naquela época, você colocar um jovem no mercado de trabalho. Então, esse apoio dessa alma bendita, que deve estar em um belíssimo lugar, o nosso agradecimento eterno. Ela voltou para casa. Sim. E a você, Hélio, esse companheiro aí, que tanto faz também pela nossa Teresópolis. Eu acho que as mulheres, nós mulheres, temos um potencial muito grande. A maioria delas ainda não se descobriu, mas o poder, como diz assim, de convencimento dentro de um trabalho que ela escolha, ou a política, ou social, ou comunitário, empresarial, aquela dona de casa, aquela moça que trabalha como doméstica, acompanhadora de idosos, cuidadora, sem exceção. Então, quando a gente percebe, num momento desse, que a nossa população, apesar de fazer um trabalho desse longo, com a esperança sempre de que vai diminuir, vai acabar com a violência, com a violência doméstica, aquela tortura psicológica, que muitas passam, os jovens que passam pelo campo, têm uma chance, como nunca, que, para mim, o trabalho, o trabalho social, e o trabalho dos quais nós os colocamos nas empresas, dentro do potencial de cada um jovem, é o trabalho social mais importante que existe, é o trabalho. É o valor que ele vai encontrar dentro dele, dentro dela, dessa jovem, que ele ainda não tinha descoberto. A partir do momento que nós temos empresas, parceiras do campo, que dêem a chance, a oportunidade, desse jovem entrar dentro do seu primeiro emprego, como aprendiz, como estradiário, ele está descobrindo um mundo novo. Nós já tivemos a oportunidade, junto à nossa assessoria assistencial, a nossa parte administrativa, psicológica, vários palestrantes, várias palestrantes, que eu tenho o orgulho de dizer aqui, que eu agradeço, do fundo do meu coração, para todas elas. Vários casos que apareceram em nossas mãos, principalmente minha mão, assim, cara a cara, de jovem, violentada dentro de casa, abusada, com mais três irmãs menores, que iam para o mesmo caminho que ela. Essa jovem, isso aconteceu alguns anos atrás, ela me procurou e contou a história dela. Então, eu, e a menina, a moça, com 17 anos, já, ela contou a história que aconteceu com ela e que ela sentia que ia acontecer com as irmãs também. Aí você vê o poder da comunicação. Entrei em contato com o campus do Rio de Janeiro, também que eu fui presidente da associação de campus do estado do Rio. E essa jovem, que já era a matriarca das três irmãs, eu coloquei a transferir, me coloquei em contato com outro campi, coloquei essa jovem, ela continuou a trabalhar. Ela tinha uma parente distante, mas também com uma situação muito, muito baixa financeiramente. E ela disse que se ela fosse para lá, que a sobrinha tinha que estar trabalhando. E nós conseguimos isso. Fora de Teresópolis. Essa moça hoje é advogada. Essa moça hoje está galgando cargos assim, sensacional, lá em São Paulo. E por pouco, muito pouco, as outras irmãs não teriam a mesma chance que ela teve. Então, quando nós falamos da mulher, a mulher na política, por exemplo, meu Deus, precisa de cota? Precisa de um percentual para ter vaga em um partido? O que é isso? Que absurdo é esse, gente? Exatamente. O que é que nós somos? Cota? Eu penso exatamente isso. É um absurdo. Que me perdoem aí os legisladores, os poderosos, que conseguem fazer essas leis. Mas está na hora, está na hora de acabar com isso. É cota, não. Mulher, você tem capacidade, você tem energia. Gente, mostra a tua cara. Sabe de uma vizinha que está passando uma série de situações de maltrato, de abusos? Põe, vá ao lado. A violência está muito grande também, Lélio. A gente, de certa forma, eu me empenho dessa forma, dessa maneira, com esse calor. 40 anos atrás, porque eu sei que dá certo. Mas tem uma coragem de botar a cara na reta. Muitas vezes você é até, sei lá, esse a gente não agrada a todos. Ele também não conseguiu agradar a todos. Mas, diante dessa minha empolgação, é um recado que eu estou dando para as mulheres, todas elas. Jovens, mães, avós, tias, amigas. Com o maior empenho dos meus sentimentos. Façam alguma coisa. Não escondam a proteção de uma pessoa que necessita só de uma mãozinha para dar a vida e a chance de ser alguém. Eu quero te fazer uma pergunta sobre a palavra, que é uma palavra nova, que é empoderamento. Eu vou te dar o que eu acho, vou te falar o que eu acho e vou deixar o resto com você. Mas ontem, só para te deixar mais orgulhosa, ontem eu estava conversando com a Juliana, aqui no programa. Ela é fisioterapeuta, ela, ou seja, cursou, não é de uma família rica, ela cursou uma faculdade para fazer fisioterapia. Depois ela fez, que já é um curso universitário também, um curso de arometerapia, arometerapia. O nome é complicado. E ela hoje está especializada nisso também. Já tem um consultório aberto. E aí, quando eu estava falando do programa de hoje, ela falou, O Hélio, aí sentada na cadeira que você está. Eu fui do campo. Ela está assistindo o programa agora. A Juliana está assistindo o programa. Caramba, que coisa boa. Ela chegou, eu fui do campo. Eu falei, você conhece a Madalena? Conheço, eu não vejo a Madalena há muito tempo, mas eu fui do campo. Está formada, dois cursos, duas faculdades. Tem aí um consultório aberto, cuidando de pessoas. Uma mulher ultramoderna e cuidando de pessoas. Eu fui do campo. Que fantástico. Puxa vida. Isso é muito gostoso, é muito bom saber. Quantos jovens você encaminhou ao mercado de trabalho? Como? Quantos jovens passaram pelo campo com você? Está passando, não é? Está passando. Porque você continua no campo, não é? Com um pouco mais de calma, no caso, pelo tratamento. Mas já me sinto muito melhor. E confiando, acreditando e tendo certeza que eu tenho uma equipe muito boa, muito grande, muito forte. De palestrantes. Tivemos palestras aí sensacionais. Meus amigos parceiros, amigos do campo, eles fazem palestra lá. Então, é aquele que coloca também vários jovens dentro das suas empresas. Então, eu acho que eu mesmo me surpreendo quando eu recebo a visita de um jovem, uma coisa já bem ali atrás, lá. Esse rapaz chega dentro da sala do campo, rapagão alto, bonito, sabe? Forte, assim, bem visual, muito bonito. E disse assim, oi, dona Madalena, vim me visitar. Eu falei para ele assim, você foi do campo? Sim. Que bom, senta, vamos tomar um café, matar as saudades. E recordar o nosso passado. Ele disse assim, eu fui uma das primeiras turmas. Se não me engano, primeira ou segunda turma. E eu vim aqui ao campo hoje, porque eu me lembro muito bem dessa história, que na época eu queria que a senhora me colocasse numa oficina mecânica. A senhora conversou comigo e me disse, olha, eu não tenho no momento uma vaga em uma oficina mecânica para você, mas tenho numa padaria, e eu sei da sua situação, meu filho. Você está com a sua mãe, perdeu seu pai, com quatro irmãos. O que é, você está dependendo de você. Vamos tentar a padaria. Assim que surgir uma nova oportunidade, numa oficina, eu faço uma troca. Eu disse para a senhora, quero ir sim porque eu preciso muito. Hélio, esse rapaz, ele praticamente chorando comigo, ele disse para mim, dona Madalena, o primeiro salário que eu ganhei nesta padaria, eu comprei a metade do salário, quase todo, em hambúrguer, porque a gente nunca tinha comido, nem meus irmãos conheciam. E hoje eu estou aqui porque eu quero dar uma oportunidade a esse jovem, porque eu tenho uma padaria. João Luiz? Não lembro o nome agora. Eu sou muito de... Eu trabalho um rapaz comigo, João Luiz, ele hoje tem uma indústria de pães, e ele foi do campo. E, como você falou do pai e da mãe, o pai morreu muito cedo, ele ficou sua mãe, eu não sei se a mãe dele é viva ainda, ele hoje já tem família, já é casado, pai de filhos. Sim, sim. Pode ser que seja, porque ele hoje tem uma indústria de pães. Outro exemplo, rápido, assim, porque a gente não pode falar só disso, tem muita coisa, é aquele rapaz que eu chego na farmácia e digo assim, eu preciso desse, desse, desse. A senhora continua no campo? Eu falei, sim. Por quê? Aí eu olhei no bolso dele, farmacêutico. Farmacêutico. Ele me lembra também. A senhora lembra como que eu fui fazer farmácia? Aqui em Teresópolis não tinha. Era em Friburgo. E a senhora pagou a passagem do ônibus, sabia? E por aí afora, é. Alex, eu não sei se ainda tem comercial. Se eu não tiver, melhor ainda, porque eu vou direto conversando com a Madalena até meio dia. Ainda tem um? Um bloco só? Então, solta esse bloco de comercial, que eu vou deixar uma palavra aqui para a gente falar sobre essa, esse termo que é praticamente, que é razoavelmente novo, que é o termo empoderamento da mulher. Eu acho isso muito discutível. Sorridentes, Clínica Dentária Sorridentes, ao lado da Câmara Municipal. Sorridentes. Tem um plano lá de odontológico por apenas R$ 19,90. Sorridentes, eu volto já. Guarda esse termo aí, empoderamento. marido. Ok. Lu do Rio. Vou deixar a palavra. É só que o senhor fala. Obrigado.